Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre ferramenta, olha, uma dica rápida. Ferramentas feitas em casa de bambu, eu tenho essas duas aqui, ó, de bambu, que eu uso muito. Aí eu tenho o meu palitinho de bambu, que é muito eficiente, adoro, trabalho muito com ele. Esta colherzinha de bambu, olha, tudo de bambu, viu? De melhor qualidade. Aí tem esse palitinho de bambu, de manicure, esta outra aqui, pequenininha também, de bambu, ó. Três ferramentas, esse, desculpa, ferramentas feitas com bambu, caseira, feitas em casa, tá? Paleta, para quem trabalha com paleteado, olha, eu mesmo fiz de madeira, então, o que você tem, você adequa, tá? Para fazer esse grafito, um tubinho de caneta velho, mais uma pontinha de um clipezinho, tá? Que eu adecuei. Substituo este riscador por este, por essa ferramenta, que são três palitinhos, tá? De dente, com uma fita crepe, ok? Uma listinha de unha também, que é muito eficiente, tá? Essas são algumas dicas de ferramentas que eu tenho para vocês, para que tenham gostado. Até mais!